Então galera, esse aqui é o site da Pichal, Pichal é uma loja aqui de Inville que vende peças de PC, tecnologia em geral E se vocês querem dar uma conferida, comparações de preços, pois é uma loja aí onde eu estou recomendando Faz entregas para todo o Brasil e também o link se encontra na descrição do vídeo Olá pessoal da CJTBR e também do canal The Vlogmas aqui é a Solange E num vídeo até meio nostálgico, que é meio tipo vídeo comentado como eu fazia antigamente, né, de gravar a tela Estou aqui com Pokémon XY, na verdade com X, né, XY é maneira de dizer, eu estou tentando enquadrar aqui Mas a questão é o seguinte, se vocês conseguirem aí me arranjar uma solução para uma captura melhor Eu estarei aceitando dicas, mas por enquanto eu vou jogar assim, tá, para vocês verem aqui O joguinho que eu consegui até postar na minha fanpage, olha eles aliciando sexualmente Mas esse jogo tá demais, gente, tá demais e eu vou mostrar por que que tá demais Ó, cocotinhas, cocotinhas aí e vamos prosseguir Tá espanhol, tá, porque eu consigo melhor entender espanhol Pois é, gente, eu tô aqui, ó, vocês estão vendo ali Ó, que tchutchuco Eu tô tentando... na verdade é melhor eu colocar a tela de cima, né Eu vou focar na tela de cima porque a tela de baixo não tem muito uso, talvez para as lutas Eu vou tentar editar uma coisa assim, mas aqui para mostrar para vocês ali é o negocinho de você acariciar o Pokémon Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui Tá bem improvisado isso aqui, eu tenho um Pikachu, eu peguei um Pikachu, né Então isso aqui é para você, tipo, masturbar o seu Pokémon Mentira, não, não é um Pikachu, isso aqui é o meu Fenique Você não vai masturbar o Pokémon, você pode se você quiser Ô, ô, tá, tá, ó, que bonitinho É um Pokémon de fogo, né Eu resolvi pegar ele, ó Daí dá para você incomodar ele, ó Ó, já ficou irritado, já ficou irritado Você quer uns docinhos que eu não sei onde compra Porque eu estou no começo, na primeira cidade Então você pode ir brincar Você pode jogar, vamos aqui jogar aqui alguma coisa Vamos jogar esse aqui, vamos jogar no nível fácil Vamos ver Ah, tá Ah, ele quer ovinha, tem que acertar o que ele quer Ele quer esse aqui Tá, agora ele quer negocinho Agora, olha lá, ele quer a porrinha aqui Pô, cadê meu Pokémonzinho? Vocês Pokémon são muito golosos, cara Tá, aqui Vai para cá Ah, meu Pokémonzinho aqui Eu tenho um Pikachu Tá, ô, meu Deus, estresse O tempo tá indo, o tempo tá indo, o tempo tá indo A gente encana do Faustão Ah, tá Calma Esse Pokémon de fogo, ele é bem nervoso Todos os Pokémons, o Pikachu que eu tenho É que eu não lembro o nome do Pokémon de... Desse aqui, né Porque são os novos Pokémons do XY E na verdade eu preferi muito mais a versão X Se vocês não sabem as diferenças Eu vou estar aqui falando no vídeo Meu Deus do céu, calma O senhor Montalvão, ele me ajudou a comprar aqui na BGS Comprei na BGS Eu fui pra cá, fui pra lá Comprei na BGS Ó, se estiver dando um problema aqui Eu não posso fazer nada Vamos lá Ah, é assim que você consegue os doces Beleza Você não compra, você consegue nos jogos Entendi Desculpa até pela improvisação Mas eu tô improvisando, né Não, vamos sair Entendi Eu decorei aqui, né Vocês estão vendo aqui Isso aqui é dentro da Pokébola Se vocês querem saber como o Pokémon fica na Pokébola Ele fica que nem um prisioneiro mesmo, né Coitado dele Mas, enfim Ah, tá Pikachu, vamos jogar aqui Não jogar, mas vamos dar alimento Ó, minha cabeça aqui Ó, o Abikank Tá Beleza, Pikachu Daí a gente vai acariciar Ó, se eu acariciar aqui, ó Ó Dá choque Fudeu Tá Então vamos dar um bolinho pra ele aqui, ó Come, miserável Vamos deixar cair sem querer pra ver, ó Come Caiu Ó A carinha é triste dele O que eu fiz aqui? Então lá Come Uma coisa que eu adorei nesse Pokémon aqui Foi Foi o modo um pouco mais Eles realmente mudaram tudo Eles deixaram uma coisa muito mais RPG, né Vocês, não sei se vocês estão notando Os RPGs, assim, de De Playstation 1 eram assim Ah, Solange Mas só agora eles evoluíram, né Mas pro Pokémon isso é muito significativo Por exemplo Eu troquei de roupa aqui Vocês estão vendo aqui Ele tem a questão do patins Tá muito mais Certinho as coisas Reais, né Aqui ela não vai me deixar passar Porque eu tenho que enfrentar o líder do ginásio, né Eu tive que me afastar Porque agora na luta Isso eu achei demais, cara Achei muito demais Sabe o que é? Olha só O jogo de câmera Que não tinha no Pokémon, né Portátil Só tinha no Pokémon Stadium Eles pegaram isso, cara Só que eu vou trocar de Pokémon Porque não rola Pikachu com Pikachu Então eu vou colocar o meu Fenikin Fenikin, né Fenikin Que é um Pokémon de fogo, ó Vamos lá Já entrou já paralisado Mas vamos lá Vamos usar o ataque aí Vai, Rosna Maldito Eu tô quase matando ele Bem, eu não tenho condição ainda De enfrentar nenhum líder de ginásio Mas eu posso tentar Na louca, né Vamos ver Vamos lá E tá muito legal A animação Tá bacana O som Eles mudaram Tiraram o som midi E colocaram o som dos Pikachu, né O som real dos Pokémons Como no caso do Pikachu Pica, pica Meio malicioso Mas enfim Eles colocaram Tá muito legal O jogo, né De cinematográfico Ó Ele morrendo É uma coisa muito Pokémon Stadium Então quem gostou de Pokémon Stadium Vai adorar esse Esse Ah, todo mundo adorou Na verdade E é vicente esse negócio aqui Subi de level Aprendi um novo golpe Agora ele vai querer que eu substitua Não, ficou ali Tá certo Eu vou tentar enfrentar um treinador Vai ser complicado Porque esse meu Pikachu Ele provavelmente vai morrer Eu vou me foder Aqui tem que usar cut Enfim Vamos enfrentar aqui Agora vocês vão ver como que é Os treinadores Os treinadores Eles Quando tem treinador Que é importante pra história Eles tem uma animação mais power, né Eles são que nem um treinador Tal Aparece O treinador principal No caso aqui Quando é treinador Na área a ver Assim Que dá Que nem Sei lá Galho em árvore Eles Tem uma imagem Mas ainda é legal Estudante Sarita Vamos lá É um Pokémon novo Eu não vi esse Pokémon Meu Pokémon Dentus do caralho Mano Até legal Porque eu vou conhecendo Esse Pokémon Junto com vocês Olha que legal E quando tem treinador Fica mais bacana As lutas Quer ver, ó Olha só Aparece o Close Não Essa A câmera dos Pokémon Estão muito boas Ele vai me atacar também Eles fizeram um ótimo trabalho Ó É muito Pokémon Stage Não é, gente? Que corta assim Decorta pros dois Pokémon Vamos lá O que que bichos é essa? Ah, tá Pra baixar status, né? Eu tô mostrando a tela Daqui Pra vocês verem O que que eu tô usando, né? Também No Na luta Importante Eita, demora Mas eu preciso Vou ler o Pikachu Pelo menos Dois Pokémon Pra eu estar nessa E Voltando a falar Ah, né? Dê um like favorito Pois arruma esse esquema Que tá bizarro Eu tô com uma webcam Aqui na frente Vocês sabem Se tivesse como Eu capturar a tela Melhor de 3DS Eu faria isso Mas eu queria mostrar muito O Pokémon Se vocês quiserem mais vídeos De Pokémon Comentem Eu sei que eu tô com muito Vídeo pendente aí Tá? O vídeo da BGS Vai sair sábado Eu tô editando ele aqui Mas Enfim Eu queria muito mostrar o Pokémon E se vocês quiserem mais vídeos De Pokémon Também É só comentarem Eu gostaria aí De tá mostrando E nós Estarmos conhecendo juntos Esse novo mundo Do Pokémon Derrotei ela É, sem muitas dificuldades Viu? Eu pensei que eu ia me foder Com o Pikachu Peguei Super Potion Outro filho da puta E o nome do meu personagem Sabe qual é? Queima Rosca É um nome e sobrenome, né? Olha só O nerdzinho Eu fico pensando, gente Daí eu quero que vocês Filosofem comigo Cara Esses caras não estudam, mano Tipo assim Criança Vai pra uma puta jornada Atravessar, sei lá O país Se é país Ou ilhas Ou arquipélagos Assim, sozinho A mãe da mesada Como que funciona? Eles têm que trabalhar também Meio período Pra conseguir as coisas? Eles me digam Eles dormem na rua? Não sei, cara Eles colocam Pokémon pra trabalhar? Trabalham infantil de Pokémon? Eu não sei, cara Ah, você fodeu Ficou com estática Isso é muito Muito demais, cara Porque antigamente Não sei se vocês concordam Era legal as lutas Mas tinha uma hora que enjoava Mesmo o Pokémon sendo viciante O vício, na verdade Era você evoluir o Pokémon Mas Tinha uma hora que as lutas Chegavam num Num Uma repetição Que ficava assim Pô Ai, tem que lutar de volta, né? Agora não Agora até as lutas Estão animadas Eu quero lutar Entendeu? Trocar de Pokémon Vamos trocar de Pokémon Pro meu Pikachu não morrer E ele ter Ai, de experiência Vamos colocar o O Fleting É Fletchling Fletchling O nome Fletchling Fletchling Eu não sei Vocês podem Me corrigir também Porque o meu inglês é uma bosta Eu sou mó desastrada Vamos lá Panzear Olha que legal Eu tinha visto esse Pokémon Eu tenho pouquinho Ataque com ele Coitadinha do passarinho Vamos lá Opa Mas é eficaz É eficaz Vai ficar pulando Que é um viado Ok E vamos lá Eu não Cara Eu vou me foder No ginásio Legal, cara Isso aqui Eu tinha que evoluir Esse negócio Foi pro brejo Foi pro brejo Eita Evolui Ataque rápido Legal Legal Não Vamos lá Que eu tô confiante Não Eu coloquei Não Mas é Eu tô em combate Não Não quero trocar Vamos lá Eu sem querer Coloquei pra trocar E até que rápido Vamos ver É Vou até colocar um pouco mais perto aqui Vamos lá A picadinha A picadinha no cu Ai cara Eu pokémon Adoro maliciar com os pokémon Cara Mas o pokémon É uma coisa É Eu tô voltando Na minha infância Vocês não tão acreditando Cara Vocês não tão acreditando Na BGS Tava O que? Com 10% de desconto Então é melhor do que nada Eu já ia pegar mesmo Esse pokémon Eu escolhi o X pela Mega Evolução Do Charizard Que muito bom Tinha me falado E também pela Mega Evolução Do Mewtwo A Mega Evolução Do Charizard Eu achei foda pra caramba Ele um dragão azul De chamas azuis Eu achei muito legal Fora que os pokémons do X Me atraíram mais Por exemplo O lendário fada Eu acho que é uma coisa mais Tipo Pá Que me atraiu mais Mas muita gente pegou o Y Será porque o X É meio Uh Malicioso Eu coloquei uma conclusão Eu fiz uma conclusão No Twitter Que lembra O cromossomos humanos Mulher é XX E homem é XY Por que que no X É um viadinho E no Y É um pokémon Corolhagem Que parece ter um pinto Aquela cauda Não é uma cauda Aquela cauda É um pinto Né gente Eu acho que eles Eles sempre brincaram Com opostos Tipo Red, blue Daí depois saiu Green E o yellow Mas eles sempre brincaram Primeiro com os opostos Black, white E por que não O XY O masculino E o feminino Será que é treinador Essa puta aqui também? Não Ah outra coisa muito legal Nesse pokémon É que ele tá um pouco Mais parecido com o anime Eu vou explicar por que Temos party Né E a gente se fala Mas rival Rival não apareceu Apareceu uma menina Xarope O nome dela é Xana Isso Eu não tô brincando Não é eu que dei esse nome O nome dela é Xana Eu não sei se ela vai ser Minha rival Uma rival tão forte Contro Contro não Como o Gary foi Eu sei lá Mas eu espero Que sei lá Que venha um outro rival Eu tô esperando também Aquelas equipe rocket Da vida Tô aqui de volta E agora A treta vai ser feia Eu vou aí tentar Tentar Os meus pokémons Estão no level 10 E o meu Feniquim Melhor Dizendo Ele está no level Que level Que ele tá no 13 Tá certo gente Então vamos lá Tá É aqui o ginásio Vocês estão vendo Como o ginásio é bonito Olha só Que lindeza Vamos lá Desculpa pelo modo improvisado Quando eu encontrar Um modo melhor De captura Eu Claro Irei fazer Então vocês estão vendo Que cheio das viadagens Uh Polidance Agora Vai ficar Polidance Vamos lá Que coisa Entrenadores Encontram Blá 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 Soroquei Darisso Ok Uh Que coisa Ele adora Escorregar Eita Que porra é essa É a primeira vez Que eu vim pra cá Que bolhas são essas Cara São bolhas assim Que eu não posso passar E que se eu passar Eu vou cair Eu vou morrer Que viadagem é essa Mano Porque eu tô vendo Tudo pela tela Da webcam Não tô vendo Aqui pelo Pelo 3DS Cara Porque é muita viadagem Uh Primeira batalha Vamos lá Vamos lá Vamos lutar Provavelmente de volta Daqui elétrico Meu Pikachu É muito bom Meu Pikachu Está aqui Muito bom Que eu tô Eu tô Filho da puta Acho que eu consigo vencer Quem sabe Será Vamos lá Leiva Ai meu Deus Eu perdi Eu vou chorar Para minha mãe Tá bom Vai lá Vai lá Filho da mãe Eles ganham dinheiro Né cara Meu Eu não conheço treinador Porque eu sou uma pobretona Como que eu vou ter dinheiro Para pagar esses filhos da puta Vai rolar Uma teia Ah então é treinador Realmente Olha que legal Meu é muito legal isso aqui Né Uma teia Assim Tô já filosofando Já Mas porra Eu Tá foda eu conseguir isso aqui Como que eu faço Ô filho da puta Dá pra falar comigo É um labirinto Ah eu já me toquei É um labirinto Essa merda aqui É um labirinto Essa bosta Ô E ali fica puta Ai 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 Que bosta Né E é E é uma merda Porque Ah Agora sim Agora eu peguei o jeito Ah Mas Ai Trancou aqui Não dá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Opa Vai pra cá Ele não vai lutar comigo Puto Não Não vai lutar Ele não quer Ele é uma bicha Vamos pra cá Preciso lutar Preciso lutar com alguém Pra avançar Pra enfrentar essa puta Agora você vai Isso Vamos lá O negócio aqui é no hot fight Do hot fight Mano Vou afastar um pouquinho Pra vocês verem E que porra é essa Vou Vou fuder Com o meu Pikachu Vocês aí Meu Pikachu vai fuder Com todo mundo Aqui é o rato elétrico Energético Opa Tomei no cu Oh Agora vai ficar de igual Pra igual Tem umas três Pokémon Pra usar E olha só Esse Essa jogada de câmera É muito legal Né gente Porra Morra Seu maldito Seia Seu viadinho Será que eu corro Ou será que eu curo Eu tô Eu vou me curar Porque senão Eu vou me foder Cara Ó E é legal Porque ele divide Né Em Pokéballs Objetos Status Mas eu quero curar Então eu vou usar Uma poção normal Beleza Porque eu não quero Me arriscar Porque esse Pokémon É importante Eu tô no ginásio De planta Elétrica É muito importante De fogo Também É importante pra caramba Eu tenho Meu Fênikim aqui E vamos lá Vamos que vamos Acho que eu vou Destruir a treinadora Cara Eu tô Convicta de sopar Volta pra cá Vamos lutar Lucha Lucha É que lembra Desse Lucha Lucha E até desculpa Novamente pelo vídeo Ficar assim Sem uma captura Mas eu queria mostrar Pra vocês E é o único jeito Mesmo Alguém Dinheiro Dinheiro é muito importante Né Numa viagem Pokémon Vamos lá Viagem Pokémon Né Olha só E eu viajando Ah Tem essa puta aqui Né Vamos lá Eu vou devorar Ui Vai devorar O queima rosca O queima rosca Gosta De devorado Olha a cara De louca Psicopata De anime Né Cara Eu colocaria Uma faca Nela Kakuna Ah Olha o clássico Kakuna Que interessante Interessante É assim que se fala Interessante em inglês Vamos lá Eu vou Foder com a tua vida Bem Já foi um status Legal E eu to pensando Que se for fazer Uma série de vídeos Eu faria Tipo Cada vídeo Enfrentando um líder O que vocês acham Se vocês gostarem E Um modo legal De saber disso O feedback de vocês É pelo like E favorito O like favorito De vocês Ajuda pra caramba Na divulgação Do canal Dos vídeos Se você Aí curte Meu trabalho Dê um like favorito Pois realmente É um incentivo Bem legal Pra gente Pra nós Que estamos Produzindo conteúdo Não vou trocar De pokémon Vou ficar aqui Ah Eu viajei Mas tá aqui Vai Pikachu Volta aqui Eu não quero Trocar de pokémon Mas enfim Também Quem não tá inscrito No meu canal Se inscreve Meu que pokémon Bizarro Não não Eu vou ter que dar Um zoom nisso aqui Olha que pokémon Bizarro Vai ficar desfocado Mas é um pokémon Coméia louca Que que é isso Jesus Olha só Ah cara Que bizarro Mano Parece um ET Será que pokémon São um ET Eu tô começando A achar que pokémon São um ET Cara E quando eles Comem carne de bife É carne de pokémon Cara Que bizarro Será que tem vaquinha Normal Esse negócio Também é uma teoria Legal Mas quem quiser Mas quem quiser ir ver mais Saber mais das minhas teorias Ridículas É só me seguir no twitter Ou arroba Devlogamings E também curtir A minha fanpage Que lá Que eu postei Que tava com um pokémon É X Então A minha fanpage Tem bastante fotinhos É bem legal E pra quem Gosta do facebook Tá curtindo a fanpage Aí do canal Eu derrotei Essa louca aí Psicopata Agora vamos Para a treinadora E vamos lá Cara La cara De um combatente Antes de enfrentar Se no combate É Emercarla Não é? É Tem Pero Que tem Incrível Aliás Primeiros combates De um ginásio Isso É Tem Pero Incrível Ah Tá Vai Dá o Dá o Cu Mas ele não come Ele queima rosca Vai tirar foto Mina Nossa Violeta Ó Como que é Uma coisa Bem mais Pá Entendeu Música Meio Uh Discoteca Né Vamos lá Eu vou Afastar um pouquinho Pra vocês É um Esse Eu acho Que eu já Tinha Visto E super Efetivo Claro Meu Meu Pikachu Vai arregaçar Vocês Cara Desculpa Aí Uh Fudeu E eu Não vou Correr risco Eu preciso Desse Desse Rato Desgraçado Eu preciso Dele Tá bom Eu vou Me afastar Aqui Meu Deus Então Eu tô Muito Inquietude Cara Agora Agora sim Agora eu senti firmeza Que agora o Pikachu Vai Vai Destroçar Essa aranha Essa Claudio Rana Aqui Isso Morra Amaldito É É É o que tem Pra hoje Essa improvisação Aí Claro que no meu canal Sempre tem conteúdo HD Tá De captura Eu vou seguir Lutando Sim Cara Esse Pikachu Vai comer O cu Dessa fotógrafa Uh Ah É borboletinha Mas é bonitinha Eu chorei Naquele episódio Do Butterfly No Pokémon Quando era criança Cara O Ash É um filho Da puta Cara Mas eu não sou O Ash Aqui é o Queima-Rosto Que é o nome Do meu personagem Ele é foda Ele é muito foda Vixe Eu tô Eu tô Começando A sentir Pressão Vou Novamente Eu enchi Eu enchi o cu De poção Cara Desculpa Vamos lá Beleza Vixe O Cosme Aqui Nossa Coitadinho Do Pikachu Mas vamos Mostrar Que o negócio Aqui É É Firmeza Vou usar Ataque elétrico Que o ataque Tem mais Olha Ele é mais efetivo Ele vai tirar mais Entendeu Eu vou usar De volta Ataque elétrico Aqui Morreu Morreu Agora vai ter Outro Pokémon Uh Passei de level Que lindo Que lindo Já derrotei Ganhei Mas você quer perder Nossa A sobrancelha é grossa Pra caramba Da menina Uh Game Quase dois Pau Aqui Que vai A surpresa Me dado Tu e tu Pikachu Abres a cabra Com todo Cara É verdade Eu só usei um Pokémon Chupa Chupa E eu ganhei Uma insígnia Fê pra caralho Mas tudo bem É uma insígnia Eu não acho Eu não gostei Dessa insígnia Queima rosca Recebido lá Medalha Insecto Deu as mãos Deu a violeta Com medalha Insecto Todos os Pokémons Com nível 30 É Te obedecerão Incluso os que Olha Então se eu trocar um Pokémon Ele não vai me obedecer Olha Mas é uma coisa Muito Interessante Né Tuos MTs podem conseguir Tuos Pokémons Aprendam movimentos Sim Sim Como o Cut Né Beleza Uh Olha só Entrou na tenda Dela Ela fica aí Nessas teias Assim Ai Ai Meu Mas a Organização é muito bonita Né Do ginásio E de tudo mais Né Cara E agora Ele vai querer lutar Comigo Esse gordo Pero bueno Ah Tá Tá Eu sei Eu sei Eu sei Alguém vai comemorar Minha vitória É isso Né Ninguém tá comemorando Minha vitória Mas enfim Eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um vídeo Meio retornando As origens Solo de origens Vídeo com câmera Mas é o que tem pra hoje Usando 3ds Lembrando Se vocês tem um método De captura do 3ds Pra deixar com uma qualidade Muito melhor Comentem Comentem o que vocês acharam Do Pokémon X Eu gosto do Pokémon X É veadagem É veadagem Mas é uma veadagem gostosa Que merda que eu falei Positiva e favoritem Pois realmente incentiva O canal O vídeo Divulguem para os seus amigos Este vídeo Seus amigos que gostam de Pokémon E me sigam no Twitter E curtam a fanpage Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Ui Olha só Esses Pokémon São muito viado Cara Eu vou ficando por aqui